Então, no método TIP, que é o meu treinamento, a gente tem vários, vários alunos que estão justamente buscando validar o seu diploma no exterior e trabalhar legalmente fora do país. O que acontece? Da mesma forma que as instituições de ensino pedem que você apresente um certificado que comprove que você tem um nível razoável de inglês para acompanhar as aulas, para você trabalhar no exterior, você também precisa comprovar que você tem um nível razoável de inglês para trabalhar, para se comunicar fora. Então, justamente nesses processos, para você validar o seu diploma no exterior, eles também exigem que você apresente um certificado que comprove determinado nível de inglês. Paula, qual é esse determinado nível de inglês? Varia. Como eu falei para vocês, sempre varia. O que eu estou passando para vocês aqui são médias gerais, ideias gerais, mas pode ser que para o seu caso seja completamente diferente, porque varia mesmo. É de livre escolha. A instituição, ela pode exigir a nota que ela desejar de você, a nota que ela considerar ser a nota importante para que você tenha determinado nível que ela quer. Então, aqui com relação a validação de diploma, vai variar de acordo com a sua profissão, vai variar de acordo com o país, vai variar de acordo com o estado. Então, muitas pessoas que buscam validar o diploma no exterior são fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros. Tem alguém aí? Tem fisioterapeuta, dentista, enfermeiro? Gente, tem uns montes no método TIP buscando justamente essa validação.